Beleza pessoal mais um vídeo aqui do canal deixando uma dica aí para o grande Thiago do grupo ok vamos falar sobre o motor arranque tá o dele é uma 250 cilindradas esse é o motor de arranque da 125 que eu tenho disponível aqui ok o motor arranque ele tem o sentido de montar a carcaça tá bom motor arranque da 125 tem esse quadradinho que indica que é para baixo tá e tem a seta aqui ó um risco que não é uma seta mas indica que é para o lado do eixo se você pegar essa carcaça e montar ao contrário o que que vai acontecer o motor de arranque ele ele gira anti-horário ele vai girar ao contrário aí não vai acionar o motor de partida o disco de partida né engrenagem de partida como eu já mostrei em vídeos no grupo ele vai rodar ao contrário e disco de partida se ele girar ele ao contrário ele não roda o motor eu vou tá abrindo aqui tem um pequeno problema esses esse motor de arranque quando ele infiltra água ele faz com que solta os imãs foi o caso que aconteceu no motor de arranque do Thiago ele soltou o imã só que o imã ele também tem posição tá aí tem que fazer um teste mais polaridade porque senão vai dar ruim o que que acontece o que que você faz para não entrar água no no motor de arranque veja bem o motor de arranque ele é bem ele é bem chatinho porque ele tem certos detalhes tá ó aqui tem um anel o ringue que é de vedação bom então isso aqui já é um item que é obrigatório porque senão vai entrar umidade vai entrar água aqui ó pelo eixo poxa eu não tenho esse anel aí tu tá enrolado mesmo porque a melhor solução é você pegar uma cola de silicone e colocar porque vai evitar água aqui ó esse ó não saiu o anel e não tem o anel aqui ó então isso aqui ó já é uma abertura para entrar água dentro do sistema isso não pode acontecer e é para você apenas desmontar é isso aqui ó sem desmontar o eixo que sinceramente gente eu não consigo montar esse eixo hein eu peço socorro para dona Denise e toda vez por causa é muito para mim espaço então o que que eu faço eu apoio ele aqui assim quando você tá fazendo sozinho eu acho que o imã tá tá pegando eu apoio no corpo mesmo você apoia no lugar segura o eixo com uma mão tá aí que que eu faço ó eu ponho aqui uma chave firma e levo a carcaça aqui ó para frente então ele não dá aquele golpe aqui na base do induzido para ele sair fora então é uma forma de eu desmontar fazer todo o trabalho aqui sem sem mexer aqui ó as escovas desse motor de arranque então perfeita porque eu já tinha uma vez inspecionado ele né ah não desculpa esse aqui não esse esse daqui eu comprei esse motor de arranque tá certo tá mas é até bom eu vou dar uma olhada nesse daqui o que eu inspecionei foi o do Alessandro que eu desmontei e fiz a limpeza então vamos lá ó o que acontece entrando água entrando água esse imã solta tá esses imãs vão soltar alguns imãs tem algumas marcações esse eu tô vendo que já tem uma marcação aqui esse não tem esse tem então aí você consegue saber qual é é um porque eles são eles são invertidos né uns fala norte-sul é na realidade é positivo e negativo porque um vai atrair entendeu e é e o outro ele ele repele ele não deixa você o certo certo não é chave não adianta porque todos vão atrair entendeu o certo é você descer com um imã tendo um imã contra imã e então o que que você tiver esse aqui e aí sim aqui é fraco mas ó mas já dá para ter uma noção ó e aqui Tiago esse aqui é um imã de geladeira é muito fraquinho mas já dá para dar para ter uma noção ó eu tô direcionando ó e esse aqui é o positivo ó esse e ele ele repele ele quer ele quer que vai para outro ele não aceita não aceita você colocar no lugar entendeu então ele é um negativo vou ter positivo negativo outro positivo faz com que ele vá girar corretamente se você ligar é colar o invertido com os povo você soltou dois esses dois beleza então vamos supor que na posição do seu motor de arranque aqui seria o positivo e esse seria o negativo negativo se você colocou negativo aqui e aqui seria negativo aí ele tá fazendo um campo dois negativo e dois positivos cara ele não vai rodar do lado certo entendeu ele vai pender para rolar pulo girar para o lado contrário por isso que é do seu motor de arranque tá girando para direita sentido horário tá então é essa são as duas únicas formas que faz com que uma negócio tá bravo desligou de novo era opções dá um jeito nesse celular 128 diga já foi então é dá um jeito pode passar cola aqui tá de silicone para poder fechar ele tá bom é antes de colar do que entrar água outra coisa então é o que você colocou aqui tá de nove né e me dá pra fazer um pouco pra ficar aqui que está fazendo uma hora também você vai passar por aqui que tá aqui tá todo mundo eu vou andar plugando cinco ó